Força Que cheiro é esse, esse cheiro de perfume? Onde tu tava aqui já? Que cheiro é esse? Eu não sei do que você está falando Já vem brigando mulher deste ciúme Que cheiro é esse, esse cheiro de perfume? Ô mulher, vai pra lá com seus pinotes Que cheiro é esse, vem atrás do seu cangote O que tu quer? Já te falei Tu quer brigar, tá vendo que não precisa Um desgraçado tem batom na tua camisa Meu amor, vou dizer onde é que eu tava Não me venha com desculpe sua rapada Foi lá no bar quando eu ia passando Tinha um casal brigando, mulher, veja que perigo Tu quer dizer que o homem bateu na mulher E no meio do funaré, ela se agarrou contigo, foi? Foi, ela se agarrou comigo, foi Foi, é? Ela se agarrou contigo, foi, homem Ela se agarrou comigo, foi É um forró, forró, nós trouxe no leite Onde tu tava aqui já? Que cheiro é esse? Eu não sei do que você está falando Já vem brigando mulher deste ciúme Que cheiro é esse, esse cheiro de perfume Onde tu tava aqui já? Que cheiro é esse? Eu não sei do que você está falando Já vem brigando mulher deste ciúme Que cheiro é esse, esse cheiro de perfume Ô mulher, vai pra lá com seus pinotes Que cheiro é esse, vem atrás do seu cangote O que tu quer? Já te falei Tu quer brigar, tá vendo que não precisa Um desgraçado tem batom na tua camisa Meu amor, vou dizer onde é que eu tava Não me venha cor, desculpa, esfarrapada Foi lá no barco quando eu ia passando Tinha um casal brigando Mulher, veja que perigo Tu quer dizer que o homem bateu na mulher No meio do funaré Ela se agarrou contigo, foi? Foi, ela se agarrou comigo, foi Foi, é? Ela se agarrou contigo, foi, homem Foi, mulher Ela se agarrou comigo, foi Não me venha cor, desculpa, desculpa, desculpa Não me venha cor, desculpa, desculpa Viajo porque preciso Mas volto porque te amo Viajo porque preciso Mas volto porque te amo Vim te buscar Não vai só ser uma frase no meu caminhão Vim te buscar Sabe por que você mora no meu coração Vim te buscar Não vai só ser uma frase no meu caminhão Vim te buscar Sabe por que você mora no meu coração Mantenha a distância De quem quer nos separar Pare, olhe, viva Viva nosso amor Que nunca vai acabar Mantenha a distância De quem quer nos separar Pare, olhe, escute Escute essa canção Que eu fiz, vem te buscar Vim te buscar Vim te buscar Não vai só ser uma frase no meu caminhão Vim te buscar Sabe por que você mora no meu coração Vim te buscar Não vai só ser uma frase no meu caminhão Vim te buscar Sabe por que você mora no meu coração Forró Mastros Forró Mastros com leite Viajo porque preciso Mas volto porque te amo Viajo porque preciso Mas volto porque te amo Vim te buscar Não vai só ser uma frase no meu caminhão Vim te buscar Sabe por que você mora no meu coração Vim te buscar Não vai só ser uma frase no meu caminhão Vim te buscar Vim te buscar Sabe por que você mora no meu coração Mantenha a distância De quem quer nos separar Pare, olhe, viva Viva nosso amor Que nunca vai acabar Mantenha a distância Mantenha a distância De quem quer nos separar Pare, olhe, escute Escute essa canção Que eu fiz Vim te buscar Vim te buscar Não vai só ser uma frase no meu caminhão Vim te buscar Sabe por que você mora no meu coração Vim te buscar Não vai só ser uma frase no meu caminhão Vim te buscar Sabe por que você mora no meu coração Vim te buscar Não vai só ser uma frase no meu caminhão Vim te buscar Sabe por que você mora no meu coração Você era um sonho de amor No meu dia O ar que eu respirava Em doce poesia A flor que desalexava O perfume que exalava Tudo era você Minha canção preferida O mais querido dos queridos A frase mais bonita que um poeta escreveu Minha canção preferida Minha canção preferida Minha canção preferida O mais querido dos queridos Minha canção preferida A frase mais bonita que um poeta escreveu O cantante de um monte de nome A lua linda no arrebrou A pureza das águas cristalinas Salinas, o mais velho dos meninos, tudo era você Eu te amei como louca alucinada, você me deixou magoada Porque não reconheceu meu amor Hoje em mim, só lembranças desse amor ficou Lembro com saudade o que passou, você jogou fora tanto amor Ah, porque desabrochava, o perfume que exalava, tudo era você Minha canção preferida, o mais querido dos queridos A frase mais bonita que um poeta escreveu Minha canção preferida, o mais querido dos queridos A frase mais bonita que um poeta escreveu Minha canção preferida, o mais querido dos queridos A frase mais bonita que um poeta escreveu Minha canção preferida, o mais querido dos queridos A frase mais bonita que um poeta escreveu O cantar de um poeta escreveu Minha canção preferida, o mais querido dos queridos A frase mais bonita que um poeta escreveu Minha canção preferida, o mais querido dos queridos A frase mais bonita que um poeta escreveu Minha canção preferida, o mais querido dos queridos Minha canção preferida, o mais querido dos queridos Minha canção preferida, o mais querido do emotions Quando eu olho pra tua boca, com os meus olhos te beijar Me sinto feita uma menina, brincando de punhar Quer ficar só repetindo, um, dois, três, meia já Quer ficar só repetindo, é meu irmão mandou roubar Um beijinho desse menino, e se eu não for vou apanhar Um, dois, três, meia já Boca de fono, vou te beijar Eu vou beber, teu beijinho de jacarandá Um, dois, três, meia já Quando eu olho pra tua boca, com meus olhos te beijar Me sinto perco a menina, brincando de banhar Quer ficar só repetindo, um, dois, três, meia já Quer ficar só repetindo, é meu irmão mandou roubar Um beijinho desse menino, e se eu não for vou apanhar Um, dois, três, meia já Boca de fono, vou te beijar Eu vou beber, teu beijinho de jacarandá Oh, 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 oh Quando eu olho pra tua boca, com meus olhos te beijar Me sinto perco a menina, brincando de empunhar Quer ficar só repetindo, um, dois, três, meia já Um, dois, três, meia já Quer ficar só repetindo, um, dois, três, meia já Eu amo, eu mandou roubar Um beijinho desse menino, e se eu não for vou apanhar Um, dois, três, meia já Boca de fono, vou te beijar Eu vou beber, teu beijinho de jacarandá Um, dois, três, meia já Força Você me levou uma aquarela de alegria Que um belo dia em nosso quarto se pintou Com a tinta do desejo na penútra dos afagos Só restam vagos mastigados de uma dor E veio assim a esperança se fazer morada Minha calçada virou pouco solidão Até o sol está sentindo a falta dela No batente da janela, fim de tarde no sertão Até o sol está sentindo a falta dela No batente da janela, fim de tarde no sertão Ai meu Deus, como eu queria vê-la agora Voltando de lá meus abertos para os meus Dizendo assim, vem, vem pra mim Vem pra mim, eu sou todinha pra você Dizendo assim, vem, vem pra mim Vem pra mim, eu sou todinha pra você Você me levou uma aquarela de alegria Que um belo dia em nosso quarto se pintou Com a tinta do desejo na penútra dos afagos Só restam vagos mastigados de uma dor E veio assim a esperança se fazer morada Minha calçada virou pouco solidão Até o sol está sentindo a falta dela No batente da janela, fim de tarde no sertão Até o sol está sentindo a falta dela No batente da janela, fim de tarde no sertão Ai meu Deus, como eu queria vê-la agora Voltando de lá meus abertos para os meus Dizendo assim, vem, vem pra mim Vem pra mim, eu sou todinha pra você Dizendo assim, vem, vem pra mim Vem pra mim, eu sou todinha pra você Dizendo assim, é um mastro com leite É um mastro com leite Valor do sertão E veio assim a esperança se fazer morada Minha calçada virou pouco solidão Até o sol está sentindo a falta dela No batente da janela, fim de tarde no sertão Até o sol está sentindo a falta dela No batente da janela, fim de tarde no sertão Ai meu Deus, como eu queria vê-la agora Voltando de lá meus abertos para os meus Dizendo assim, vem, vem pra mim Vem pra mim, eu sou todinha pra você Dizendo assim, vem, vem pra mim Vem pra mim, eu sou todinha pra você Dizendo assim, vem, vem pra mim, vem pra mim, eu sou todinha pra você Dizendo assim, vem, vem pra mim, vem pra mim, eu sou todinha pra você Oh céus, que alegria imensa, alguém já pensa saindo de minha alma E minha calma vem chegando Gabriela, na passarela do reino do bem amar Bailando leve, livre, lindamente e viva, na melodia do arpejo do amor Fiz um cenário na sombra de um só serem, para o supremo muito aceito te apresentar Sou uma darinha e se enganei com fervor, catando sonhos pelas feiras pra te dar Dorme, neném, tô te acalando no balanço da poesia, cinderela na voz do meu violão Dorme, neném, tô te desejo todas as flores do mundo Numa feira de sonhos tão real quanto a imensidade do mar Oh céus, que alegria imensa, alguém já pensa saindo de minha alma E minha calma vem chegando Gabriela, na passarela do reino do bem amar Bailando leve, livre, lindamente e viva, na melodia do arpejo do amor Fiz um cenário na sombra de um só serem, para o supremo muito aceito te apresentar Sou uma darinha e se enganei com fervor, catando sonhos pelas feiras pra te dar Dorme, neném, tô te acalando no balanço da poesia, cinderela na voz do meu violão Dorme, neném, tô te desejo todas as flores do mundo Numa feira de sonhos tão real quanto a imensidade do mar Eu vou com bastos com leite Fiz um cenário na sombra de um só serem, para o supremo muito aceito te apresentar Sou uma darinha e se enganei com fervor, catando sonhos pelas feiras pra te dar Dorme, neném, tô te acalando no balanço da poesia, cinderela na voz do meu violão Dorme, neném, tô te desejo todas as flores do mundo Numa feira de sonhos tão real quanto a imensidade do mar Ei, lá, 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 lá O amor quando se vai A saudade vem de moi A tristeza de quem fica No peito da gente rói A lembrança de quem parte Na distância que ela dói No amor que vai embora A gente fica pensando Que o sonho tá na demora Pra lembrar de vez em quando Pra gente não esquecer O amor que a gente quer ver Basta crer que o tempo Não tenha pressa que tem Ainda que o amor se acabe Pra não lembrar de ninguém No amor que vai embora A gente fica pensando Que o sonho tá na demora Pra lembrar de vez em quando No amor que vai embora A gente fica pensando Que o sonho tá na demora Pra lembrar de vez em quando É um forró Mastros com leite Não é que a vida não deixe Um motivo pra sonhar Mesmo assim Mesmo assim o sonho vive Pra tristeza aliviar Correndo atrás da lembrança O cantor não se acabar No amor que vai embora A gente fica pensando A gente fica pensando Que o sonho tá na demora Pra lembrar de vez em quando Quem leva a vida e não vê Como a vida é diferente Se a gente ama e não quer A saudade que se acabe A saudade que se sente Não saberia sentir Todo amor dentro da gente No amor que vai embora A gente fica pensando Que o sonho tá na demora Pra lembrar de vez em quando No amor que vai embora A gente fica pensando Soberbo como ele só Querem saber o que ele fez Temendo o calor do sol Entendeu de demora E um tempo em cochilar Na sombra de um juazeiro Que havia dentro da mata E sentou as quatro patas Em cima de um formigueiro Pois é por certa feio Goiadinho de suor Querem saber o que ele fez Temendo o calor do sol Foi um pouco demorar E uns minutos cochilar Na sombra de um juazeiro Que havia dentro da mata E firmou as quatro patas Em riba do formigueiro Já se sabe que a formiga Contra a sua brigação Uma com a outra não briga O ferro em prefeita união Suas boias carregando Pacientes trabalhando O grande vento revela Naquele seu vai e vem E não mexe com ninguém Sem ninguém mexer com ela Pois é por certa vez Soberbo como ele só Querem saber o que ele fez Temendo o calor do sol Entendeu de demora E um tempo em cochilar Na sombra de um juazeiro Que havia dentro da mata E sentou as quatro patas Em cima de um fumigueiro Por isso com as chegadas Daquele grande animal Todas ficaram zangadas Começaram a se assanhar E foram se reunindo Nas pernas do boi subindo Constantemente a subir Mas tão devagar dava Que no começo não dava Pra ele nada sentir Mas porém como a formiga Em todo canto se soca Dos cascos até a barriga Começou a friovioca Pelo corpo se falhando E o Zé Bu se aperreando Os cascos no chão vazia Mas porém não me orava Quanto mais foi se lhe dava Mais formiga aparecia Pois é bom certa vez Soberbo como ele só Querem saber o que ele fez Temendo o calor do sol Entendeu de demora E um tempo em cochilar Na sombra de um juazeiro Que havia dentro da mata E sentou as quatro patas Em cima de um formigueiro Com esta formigaria Tudo picando sem tol O lombo do boi ardia Mais do que na luz do sol E eles zangavam as patadas Pós a força incorporada O valentão não aguenta O Zé Bu não tava bem Quando ele matava cem Chegava mais de quinhentas Com afeição de guerreira Uma formiga animada Gritou para as companheiras Vamos minhas camaradas Acapar com o capricho Desse ignorante bicho Com nossa força comum Defendendo o formigueiro Nós somos muito rieiro E esse Zé Bu é fogo Tanta formiga chegou Que a terra limpa e cocheia Formiga de toda cor Preta, amarela e vermelha Depois Zé Bu se espalhando Cutucando e bilicando Aqui e ali tinham móio E ele com grande fatiga Porque já tinha formiga Até por dentro do róio Um dois é bu certa vez Soberto como ele só Querem saber o que ele fez Temendo o calor do sol Entendeu de demorar E um tempinho puxilar Na sombra de um juazeiro Que havia dentro da mata E sentou as quatro patas Em cima de um formigueiro Com o longo todo ardendo Naquele grande aterreio O Zé Bu saiu correndo Um grande berrão de feio E as formiguinhas no peito Mostraram pra toda gente Essa lição de morar Pronta faça de respeito Cada quatro tem seu direito Até da lei natural As formigas defende Sua casa, o formigueiro Botando o boi pra correr Da sombra do juazeiro Mostraram nesta lição Quanto falta a união Neste meu poema novo O Boi Zé Bu quer dizer Que é o mandão do poder E essa formiga é o povo Estamos em crise Precisamos conversar Se somos felizes É melhor analisar Estamos em crise Precisamos conversar Se somos felizes É melhor analisar Tempestade Tempestade Sempre vem Para nos testar Melhor deixar O orgulho na proa E resolver tudo numa boa Não deixando o barco Não deixando o barco afundar Melhor pegarmos o leme juntos Buscarmos juntos A direção Melhor pegarmos o leme juntos Buscarmos juntos A direção Conversar para olhar a situação Pra não mais sofrer Nosso coração Conversar para olhar a situação Pra não mais sofrer Nosso coração Olá,nsa Melhor Vamos ver Fó, fó Fó, fó Mas que cresc come em ti Estamos em crise, precisamos conversar Se somos felizes, é melhor analisar Melhor pegarmos o leme juntos Buscarmos juntos a direção Melhor pegarmos o leme juntos Buscarmos juntos a direção Conversar para olhar a situação Pra não mais sofrer nosso coração Conversar para olhar a situação Pra não mais sofrer nosso coração Estamos em crise, precisamos conversar Se somos felizes, é melhor analisar Estamos em crise, precisamos conversar Se somos felizes, é melhor analisar Estamos em crise Sou povo, sou pó, sou poeira Sou moleque sujo, quero trabalhar Viver uma vida rotineira Trabalhar cantando, quebrar, disfarçar A luta e o desespero Pra ganhar dinheiro, pra me sustentar O sacrifício me destrói O meu salário dói Quando vou receber Mil contas estão me esperando A mulher reclamando O que vou fazer Enchei a cara de cachaça Vou arrombar vidraças Pra sobreviver Dinheiro é desperdiçado em projetos inúteis Sem explicações Em vez de fabricar remédios Pra matar o vírus e a poluição Passar de 3% e colocar 200% na educação É o forró mais bruxo com leite O sacrifício me destrói O meu salário dói Quando vou receber Mil contas estão me esperando A mulher reclamando O que vou fazer Enchei a cara de cachaça Vou arrombar vidraças Pra sobreviver Dinheiro é desperdiçado em projetos inúteis Sem explicações Em vez de fabricar remédios Pra matar o vírus e a poluição Passar de 3% e colocar 200% na educação Em vez de fabricar remédios Nosso amor foi marcado por barreiras Entretamos mil fronteiras Em nome desse amor Lutamos juntos um pelo outro Eu de um lado, você do outro Quase que te perdi Quase que enlouqueci Por causa desse amor Ah, tempestade de mentiras Queriam ver as nossas brigas Mas nada adiantou À noite eu te olho ao meu lado Quando lembro do passado De tudo que a gente passou Abraço Vejo teu corpo suado Em um sono tão profundo Que nem sonha que eu estou Lembrando de nós dois Lembrando desse amor Por você Faria tudo outra vez Lembrando de nós dois Lembrando desse amor Por você Faria tudo outra vez Por você Com o rosto Com o leite Nosso amor foi marcado por barreiras Enfrentamos mil fronteiras Em nome desse amor Lutamos juntos um pelo outro Eu de um lado, você do outro Ah, quase que te perdi Quase que enlouqueci Por causa desse amor Ah, tempestade de mentiras Queriam ver as nossas brigas Mas nada adiantou A noite que eu te olho ao meu lado Quando lembro do passado De tudo que a gente passou Abraço, vejo teu corpo suado Em um sono tão profundo Que nem sonha que eu estou Lembrando de nós dois Lembrando desse amor por você Faria tudo outra vez Lembrando de nós dois Lembrando desse amor por você Faria tudo outra vez Lembrando de nós dois Manere o fogo, meu benzinho Manere o fogo Pra que a pressa Vamos deixar pra depois Segura a onda até chegar em casa Aqui tem muita gente espiando Nós dois Manere o fogo, meu benzinho Manere o fogo Pra que a pressa Vamos deixar pra depois Segura a onda até chegar em casa Aqui tem muita gente espiando Nós dois Manere o fogo, nós dois Manere o fogo, meu benzinho Manere o fogo Pra que a pressa Vamos deixar pra depois Segura a onda até chegar em casa Aqui tem muita gente espiando Nós dois Tocar o fogo no capim da mulherada Tá tudinha assanhada Querem no putá bem bom Esse porró tá muito bom Esse porró tá muito bom Esse porró tá muito bom Manere o fogo, meu benzinho Manere o fogo Pra que a pressa Vamos deixar pra depois Segura a onda até chegar em casa Aqui tem muita gente espiando Nós dois Manere o fogo, meu benzinho Manere o fogo Pra que a pressa Vamos deixar pra depois Segura a onda até chegar em casa Aqui tem muita gente espiando Nós dois Já tão ficando bem encabulado Engadilhado e tua pobre vai queimar O meu pavio até chegar na espuleta Segura a garrapeta Que já já eu chego lá Manere o fogo, meu benzinho Manere o fogo Pra que a pressa Vamos deixar pra depois Segura a onda até chegar em casa Aqui tem muita gente espiando Nós dois Manere o fogo, meu benzinho Manere o fogo Pra que a pressa Vamos deixar pra depois Segura a onda até chegar em casa Aqui tem muita gente espiando Nós dois Manere o fogo, meu benzinho Manere o fogo Pra que a pressa Vamos deixar pra depois Segura a onda até chegar em casa Aqui tem muita gente espiando Vou falar ao mundo em forma de canção Fazer uma prece a Deus em forma de oração Pedir a Deus que olhe o meu filho Já que a vida me deixou Já que a vida me deixou Vou sozinho pra criá-lo O seu pai por ser um lavrador Ser um pobre agricultor Já não está mais com a gente Eu vou trabalhar meu filho Sol a sol Vou fazer o que preciso Pra te tratar indiferente Será que o meu filho vai ter uma escola? Chegar a faculdade como filho de um lavrador Será que vão deixar ele ter um diploma? Ser formado, ter seu dom E um dia ser doutor Olhe bem meu filho que vou te falar Seu destino é tratar É curar qualquer doente Não pense em dinheiro, trabalhe por amor Lembre do seu pai que você é pobre Morreu num corredor de um hospital Não pense em dinheiro, trabalhe por amor Lembre do seu pai que você é pobre Morreu num corredor de um hospital Oh, oh, oh Más ton do escondente Será que o meu filho vai ter uma escola? Será que o meu filho vai ter uma escola? Será que vou deixar ele inteiro te cromar? Ser formado, ter seu dom E um dia ser doutor Olhe bem meu filho que vou te falar Seu destino é tratar É curar qualquer doente Não pense em dinheiro, trabalhe por amor Lembre do seu pai que você é pobre Morreu no corredor de um hospital Não pense em dinheiro, trabalhe por amor Lembre do seu pai que você é pobre Morreu no corredor de um hospital Esvali um abraço, companheiro Esvali um abraço, companheiro Esvali um abraço, companheiro Dentro do meu coração Esvali um abraço, companheiro Esvali um abraço, companheiro Esvali um abraço, companheiro Dentro do meu coração O mundo velho que o velho pai abençoou Com as mãos postadas, clarividências do amor Desejo forte apertava seu coração E a energia nisso tudo se formou Esvali um abraço, companheiro Esvali um abraço, companheiro Esvali um abraço, companheiro Dentro do meu coração Esvali um abraço, companheiro Esvali um abraço, companheiro Esvali um abraço, companheiro Dentro do meu coração Um aberto de mão Um brilho no olhar Um cheiro de menino E um sorriso de paz Um sereno vindo do beijo da namorada São coisas que valem muito, companheiro Valei um monte de abraços Esvali um abraço, companheiro Esvali um abraço, companheiro Esvali um abraço, companheiro Dentro do meu coração Esvali um abraço, companheiro Esvali um abraço, companheiro Esvali um abraço, companheiro Dentro do meu coração Um pedaço de terra Uma morade, uma canção Um pouco de emoção Caminho e uma jornada Uma pátria ensolarada Pelos raios da visão Trabalho bom é que engrandece O brasileiro Chuva fina de janeiro Vem molhar meu coração Esvali um abraço, companheiro Esvali um abraço, companheiro Esvali um abraço, companheiro Dentro do meu coração Esvali um abraço, companheiro Esvali um abraço, companheiro Esvali um abraço, companheiro Dentro do meu coração Esvali um abraço, companheiro Esvali um abraço, companheiro Esvali um abraço, companheiro Esvali um abraço, companheiro Dentro do meu coração Esvali um abraço, companheiro Esvali um abraço, companheiro Esvali um abraço, companheiro Esvali um abraço, companheiro Dentro do meu coração Esvali um abraço, companheiro Esvali um abraço, companheiro Esvali um abraço, companheiro Dentro do meu coração Eu não sei Por que a gente briga tanto assim Se ainda gosto tanto de você E se você gosta de mim Eu não sei Por que a gente briga tanto assim Se nossa vida era pra ser feliz E nosso amor nunca chegar ao fim Eu só sei Quero ficar pertinho de você E pra você ficar perto de mim O que eu tenho que fazer? Eu só sei É um tormento pro meu coração Viver brigando sem ter solução Um grande amor não deve ser assim Quando a gente ama de verdade Não há nada que separe Um amor e uma paixão E vivendo a felicidade Nossas brigas são detalhes Pra aumentar o nosso amor Quando a gente ama de verdade Não há nada que separe Um amor e uma paixão E vivendo a felicidade Nossas brigas são detalhes Pra aumentar o nosso amor Eu só sei Quero ficar pertinho de você E pra você ficar perto de mim O que eu tenho que fazer? Eu só sei É um tormento pro meu coração Viver brigando sem ter solução Um grande amor não deve ser assim Quando a gente ama de verdade Quando a gente ama de verdade Não há nada que separe Um amor e uma paixão E vivendo a felicidade Nossas brigas são detalhes Pra aumentar o nosso amor Quando a gente ama de verdade Não há nada que separe Não há nada que separe Não há nada que separe Um amor e uma paixão E vivendo a felicidade Nossas brigas são detalhes Pra aumentar o nosso amor Quando a gente ama de verdade Fui convidado pro forró E quando cheguei lá Eu fiquei sem entender Tinha uma galera a agitar Era um grito de guerra Era de arrepiar Deu louco pra entender O que eles estavam a dizer Fui convidado pro forró E quando cheguei lá Eu fiquei sem entender Tinha uma galera a agitar Era um grito de guerra Era de arrepiar Deu louco pra entender O que eles estavam a dizer E o que é o tererês? É a pá, é a pá, é a pá Pra você É a pá, é a pá, é a pá Pra você E o que é o tererês? É ter tudo, é ter nada É ter tudo, tudo a ver É ter nada, é ter tudo É ter nada, nada a ver E o que é o tererês? É viver, é viver, é viver, viver, viver É viver, é viver, é viver, viver, viver Fui convidado pro forró E quando cheguei lá Eu fiquei sem entender de uma galera agitar Era um grito de guerra, era de arrepiar E um louco pra entender o que eles estavam a dizer Fui convidado pro forró E quando cheguei lá Eu fiquei sem entender de uma galera agitar Era um grito de guerra, era de arrepiar E um louco pra entender o que eles estavam a dizer Tererê, tererê, tererê E o que é o tererê? É amar, é amar, é amar a você É amar, é amar, é amar a você Tererê, tererê, tererê E o que é o tererê? É de tudo, é de nada É de tudo, tudo a ver É de nada, é de tudo É de nada, nada a ver Tererê, tererê, tererê E o que é o tererê? É de ver, é de ver, é de ver, é de ver Heavy Bay, Heavy Bay, Heavy Bay, Heavy Bay